Bom meus amigos, esse é um vídeo que eu tava querendo fazer tem muito tempo, onde basicamente a gente vai em busca de dropar uma fruta lendária ou mítica nos barcos, né? Nos barcos aqui do CA3 ou do CA2 que dropam no mar. Só que assim, no CA3 a probabilidade de dropar barco é maior. Então a gente vai em busca de conseguir uma fruta lendária ou mítica dropadas da raid de barco. É algo muito difícil, tá? Vou deixar passando a imagem aí na tela. A gente tem entre 10 e 20% de chance, né? De chance aí pra tá conseguindo dropar basicamente aí uma fruta da raid de barco. Não é muito fácil. E sim, eu já montei meu kit pra isso. Eu vou tá usando a raça Gol. Pra qualquer momento a gente ativa a raça V4 que reduz o codal das habilidades. Vou tá utilizando o óculos do Flamingo do CA2 que reduz o codal e aumenta da mage, da vida, da várias coisas. É um acessório muito top. E vou tá usando a Magma, cara. Eu tenho várias Magma aqui. Vou até pegar uma pra comer aqui. Coisa mais linda do mundo. Pensa numa fruta boa. Se você não despertou a sua ainda, V2, desperta. Porque a atualização tá chegando e você vai precisar dessa frutola aqui. Além do mais, se você não tem a Shackman também, V4, vai em busca. Arruma os amigos. Entra no Discord do canal. Tenta fazer amizade. Tenta pegar a sua raça V4 da Shacky porque você vai precisar também pra atualização. Ela vai ser nefada, mas ainda vai ser muito útil pra batalhar contra os novos Ceabiches. Quer a caçada iniciar? Eu não sei quanto tempo a gente vai levar, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai levar pra tá conseguindo aí, pra tá conseguindo pegar, no caso, uma fruta lendária ou mítica. Assim, eu não tenho preferência. Eu sei que pegar fruta lendária e mítica é muito difícil. A porcentagem é realmente muito baixa. Então, o que eu quero mesmo é conseguir pegar uma lendária ou mítica na raid de barcos, cara. É esse o nosso desafio de hoje. Eu tô com o meu kit montado aqui e vamo em busca. Quem sabe a gente não consegue, né? Deixa eu ver... Rapaz, vamo tentar, né? Às vezes as coisas dão bom, rapaziada. Vou ficar rodando aqui até encontrar. É, a gente sabe que no Cea 3 é mais fácil pra encontrar Ceabiches e raid de barco, mas às vezes também dificulta. Mas quem sabe, né? Vamo na caçada. O bom disso tudo é que a gente, além de formar fruta, a gente farma dinheiro e fragmento. Então isso aqui, ó, é muito bom. Recomendo todo mundo fazer. Sei lá, um pouquinho da casa. Mano, se você tirasse uma hora do seu dia pra você fazer isso todo dia, garanto que você estaria rico dos frags. É o que eu não faço, mas eu vou tentar me adaptar a isso. Mas o tema de hoje é pegar essa frutora. E aí, vocês acham que a gente vai conseguir pegar uma fruta lendária ou mítica? Comenta aqui embaixo, não pula o vídeo, deixa o like e vamo que vamo me acompanhando nessa jornada. Tá, aí aqui tá. Tô aqui eu jogando e nada de raid de barco. Só Ceabiches. Assim, a minha intenção não é caçar Ceabiches, tá, rapaziada? Mas, como Ceabiches dá fragmento e dinheiro, eu vou se enfrentar. Cês tão vendo que eu tô levando uma surra aqui por causa que tipo assim, né, rapaziada? É, eu não tô de raça shark, então cês veem a diferença, né, de você usar a racha shark pra usar qualquer outra raça. A magma, ela fica bugando na água, às vezes. Mas vamo lá, mano. Aqui tá comigo, tá fácil. Que já era, tá ligado? Só esse vezinho, acho que já cancela, será? Não, mano. O bicho tanca, hein? Ceabiches é muito chato, cara. Demora muito pra morrer. Mas conseguimos dar um couro nele aqui. Agora vamo fazer assim, né? Vamo continuar girando, porque o que a gente quer realmente não é Ceabiches. É raid de barco pra pegar fruta. A intenção do vídeo é esse. Vamo ver quantas frutas a gente vai ter que pegar. Ou quantos raids de barco a gente vai ter que derrotar pra conseguir uma fruta lendária e uma fruta mítica. Na verdade, uma lendária ou mítica, né? Uma das duas. Qualquer uma dessas duas, eu já fico feliz, cara. Se pegasse uma Buda, que eu tava muito feliz. Imagina uma Dog, uma Leopard, mano. Imagina, cara. Uma Gravity, qualquer mítica, já ficaria feliz, pô. Vamo lá. Ah lá, rapaziada. Derrotei mais um Ceabiches. Mano, só dropa o Ceabiches, cara. E o pior é que os itens do Ceabiches a gente já tem todos, né? Meu Deus. Ó o barco todo bugado, andando com a raça V4. É muito engraçado, cara. Mano, eu quero muito encontrar raid de barco, mas tá muito difícil. Outra coisa que eu tenho que fazer é masterizar a minha raça V4 Gol, cara. É muito importante a Gol. E eu não fiz isso ainda. Eu tenho que masterizar ela urgente. Essa raça aqui é muito OP também. Vai ser muito importante na atualização, tá, rapaziada? Cara, eu senti uma leve diferença, rapaziada. Eu falei que aqui no Cea 3 tem mais chance de spawnar barco em Ceabiches? E realmente é verdade. Eu vejo muita gente farmando no Cea 3. Mas nesse momento eu não tô conseguindo encontrar barco nenhum. Só Ceabiches. Então eu vou voltar lá pro Cea 2. E vamos testar, ver se vai ter alguma diferença na questão de encontrar barco. Eu vou ficar no Cea 2 mesmo. Não vou voltar mais pro 3. Vou tentar a caçada só lá. E, mano, até agora nenhum barquinho, cara. Nenhum barquinho. Só porque eu quero fazer esse vídeo lindo, maravilhinho. E dropar uma frutola lindinha aparecendo na tela ali, ó. Item drop, cara. Meu Deus, só porque eu quero isso, o jogo não me ajuda, rapaziada. Eu fico triste, mano. Eu decidi até pegar um barco com mais vida. Porque assim a gente tanca mais o hit dos barcos que spawnam, né? Da raid de barco. Porque é bem chatinho mesmo, raid de barco. Mas creio que com esse barco, esses barcos aqui que tem mais vida, a gente consegue utilizá-lo por umas duas, três vezes mais ou menos. Daí depois a gente volta ali pro porto, spawna outro barco e continua a caçada. E vamos ficar nisso até dropar uma fruta. Se é entre 10% e 20% de chance, na lógica, se a gente derrotar cinco barcos, a gente já teria 50% de chance, cara, de dropar uma fruta. Mas vamos ver se realmente é isso. Vamos tentar encontrar uma raid de barco aqui, que tá difícil, viu? Rapaz, falar pra você, o negócio tá complicado, meus amigos. Meu Deus, a nossa primeira raid de barco, rapaziada. Caraca, eu tô muito feliz. É como se eu tivesse encontrado, sei lá, mano, algo muito raro. Rapaz, que felicidade. A minha primeira raid de barco eu não posso perder. Já era, mano. Mandamos ela de vala. Não foi dessa vez, não dropou fruta. Mas pegamos pelo menos 200 de fragmento, né? Parece que a cada raid de barco é uns 200 de fragmento que a gente pega. 200 ou 300? Acho que é 200, né? Esse resto aqui que eu peguei deve ter sido do Ceabiche, né? Ceabiche dropa, acho que é 300. Ceabiche dropa um pouco mais. Nessa brincadeira, nós podemos até conseguir pegar o Fischof Darkniss, o que seria legal também pra enfrentar o Barba Negra, né? No caso, derrotamos Ceabiche quando aparecer. Mas vamos lá, vamos continuar na castara das raids de barco, né? Pegamos a primeira já. Só eu acho que essa vida do barco aqui deveria ser rilada com o tempo. A gente poderia reconstruir ele. Ia ser legal, né? Ai, meu Deus, mais uma raid de barco. Mais uma, mais uma, mais uma, rapaziada. Sem demora. Vamos que vamos, hein? Aqui não pode ter vacilo, porque senão a gente perde, mano. Beleza, derrotei todos os barcos. Não, ainda tem um. Ah, não foi dessa vez, não. Segunda raid de barco e nada de fruta, hein? Como eu já havia dito, não é fácil não, tá, rapaziada? É entre 10% e 20% de chance de você conseguir uma fruta aleatória deltando os barcos aqui, mano. É muito chatinho. Mas tá bom, vocês estão vendo que eles ancaram metade da vida do meu barco, né? Dá pra gente enfrentar mais umas duas raids ainda, eu acho. E depois a gente troca de barco. Eu tô voltando aqui pro porto, tô dando um giro completo aqui, né? Nessa parte aqui do mar, pra ver se a gente encontra alguma coisa, né? Mas tá muito difícil, cara. Segunda raid de barco até agora. E olha que já tem mais ou menos uns 20 minutos que eu tô aqui, mano. Ou mais. É muito difícil, tá? É, rapaziada. É por isso que é 10% e 20% de chance, né? Entre 10% e 20% de chance. Porque demora muito pra spawnar, cara. Se eu spawnasse um pouquinho mais rápido, a gente pegava várias e várias frutas. Aí ia se tornar muito fácil, né? Acho que é por isso que eles dificultaram. Um bloco de fruta é ligeiro, é esperto, mano. Ah, mais uma raid de barco, meu Deus. Corre, rapaziada. Senão eu vou derrotar meu barco, mano. Ai, véi. Vão derrotar meu barco, rapaziada. Eu não vou deixar não, mano. Vai, 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 vai. Boa, mano. Derrotamos tudo. Mas não foi dessa vez, cara. Eu falei pra vocês que não ia ser fácil. Eu tô até usando um método ali pra deixar o barco andando sozinho, cara. Não ficar clicando demais, né? E deixar parado. Mas, mano, é muito difícil, cara. É muito difícil pegar raid de barco. Tá chato, hein, mano? Se a bicha era raridade. Agora é raid de barco, mano. Ei, esse Blocks Fruits gosta de trollar nós, hein? Mano do céu. Mas vamos que vamos. Não para não, fio. Eu vou botar pra andar diretão pra aqui agora. Aí a gente chega aqui no chat, barca o W aqui, fica clicando o W e deixa, ó. Aí deixa assim, ó. Vai andando aí sozinho, mano. Quando spawnar, a gente vai, caça, derrota ali os barcos e tenta dropar uma frutinha. É o que eu quero. Mas tá muito difícil, meus amigos. Já tô ficando triste. Tá. Logo essa de quebradinhas, pode ir logo pra um Ceabiche. E até parece que eu não iria derrotar, né, rapaziada? Eu tô doidinho pra dropar o Fitch of Darkness, mano. Pra chamar a rapaziada do Discord pra nós caçar um Ceabiche... Pra nós caçar um Barba Negra, né? E tentar dropar a capa. Eu sei que tem muita gente que não tem a capa assim como eu. E é doido pra pegar, cara. E eu sou louco pra pegar essa capa do Barba Negra que até hoje não peguei, cara. Difícil demais. Mas vamos lá, vou derrotar essa Ceabesta aqui. E logo em seguida, vamos continuar nas caçadas aí dos barcos, mano. O que tá muito difícil, por sinal, tá? Tá um hitzão aqui. Vai morrer pra Poli, então. Ó. Pra Poli e pra bomba... E pra arminha aqui da GAN. Ah, a GAN acerta sim, ó lá. Acertou. Dropou 250 de fragmento. Achei que dropava 300. Confundi, mano. Esse vídeo vai ser, sem dúvidas, o mais longo da história. A não ser que quando a gente dropar a fruta, a gente dropa uma lendária de primeira, né? Nunca se sabe. Vamos continuar na caçada. Mas por enquanto nada. Só azar. Ah, rapaziada. Dropou finalmente a Ride de Barco, cara. Mano, não aguento mais. Que demora pra spawnar a Ride de Barco. Blocks Fruits, melhora isso, por favor. Não era pra ser tão difícil spawnar a Ride de Barco, não, rapaziada. Quem concorda comigo aí, pelo amor de Deus, cara. Era pra ser algo mais simples, mano. Tá, bora lá. Já vamos derrotar isso aqui. Nem pra dropar uma frutinha agora, cara. Vai ficar tão feliz, mano. É, não foi de saber, não. Cara, é muito difícil dropar a fruta. E geralmente quando dropa, já aparece ali no chat de vez. Não demora muito, né? Quando dropa, galera, já aparece na tela ali. É tipo, item drop, por exemplo. Doe, item drop, sei lá. É, leopard, drago. Tá entendendo? Já aparece na tela. Quando não dropa, não tem jeito, mano. Não dropa. E é isso, né? Tô rodando aqui o CA2 todo igual um maluco. Virou um marinheiro pesado, marinheiro. Virou um pirata pesado agora. Tô rodando tudo aqui agora, mano. O mapa inteiro pra encontrar uma raid de barco. Tá muito difícil, mano. Não era pra ser tão difícil encontrar raid de barco. Mano, só o Ceabiste. Que bosta, hein? Caraca, mano. A gente tá em busca de dropar a fruta. E só fica vindo o Ceabiste. Quando eu não quero o Ceabiste, ele aparece. Agora quando eu preciso dele, ele nunca aparece, mano. Ai, que jogo doido. Tá, mas vamos ao que interessa, né? Vamos derrotar todo o Ceabiste que aparecer. Pelo menos a gente farma fragmento. E ainda tem a chance de pegar o Face of Darkness, né? Nunca se sabe. Bora lá, beleza. Tá, acho que esse C aqui já finaliza. Beleza. Não dropou o Face of Darkness. Dropou o fragmento como sempre. Pode ir pra raça V4. Vai que spawn num barco logo em seguida. Cara, essa raça V4 é muito massa, velho. As asas ficam muito legal. Bom, vamos continuar na caçada aqui, né? Tô usando esse método, né? Deixo parado. Eu só clico no chat ali, ó. E deixo rolar. E já era, filho. Agora é só esperar ver se aparece alguma coisa. Essa brincadeirinha de caçar fruta e tentar pegar uma fruta lendária ou mítica nos barcos, né? Na área de barco até spawnou uma fruta aqui pra gente. Então vamos pegá-la, né? Não vamos deixar passar uma frutola. Vamos ver o que é que vai ser. Já pensou? Pegar uma lendária ou uma mítica na fruta spawnada seria legal também. Não é o tema do vídeo, mas seria muito bom, né? Seria uma boa surpresa pra todos vocês. E pra mim, é claro. E olha só onde é que nossa fruta tava, cara. Eu vim buscar só de ousado pra não deixar passar batido. Eita, é uma magma? Mentira, é logo a fruta que eu tô usando? Ah, não. Tô falando que o pai tá com sorte. Vocês lembram que eu comi uma magma no início do vídeo? Então, recuperamos a magma que eu tive que comer pra poder criar esse conteúdo. Depois de 100 bilhões de anos, finalmente, mais uma raid de barco. Cara, quando eu spawno uma raid de barco, eu fico tão feliz. Porque é algo que dá fruta pra gente. A gente só precisa ter a sorte de conseguir pegar, mano. Beleza? Acho que não foi dessa vez também, cara. Geralmente, quando eu dropo, a fruta já aparece ali na tela e aparece ali embaixo. Vamos lá, né? Vamos continuar. Ei, rapaziada! Acabamos de encontrar uma raid de barco aqui. E sim, vocês vão reparar que eu tô no CA3 e que eu já estou basicamente no outro dia, por assim dizer. Não tô com a mesma roupa, né? E vocês estão vendo que agora a gente tá aqui no CA3, né? Eu decidi voltar pra cá pra tentar nossa caçada aqui, mano. Vai que dá melhor, né? Infelizmente, lá no CA2 estava muito complicado. Eu decidi vir pra cá. E bora ver, né? Esse aqui já vai cair. Vai, meu filho. Dropa alguma coisa pra nós, vai. Dropa alguma coisa pra nós, por favor. Mano, o bicho não cai, velho. Dropa alguma coisa pra nós. Dropou foi nada, rapaziada. Só fragmento. Mas tá bom. Eu acabei de chegar no CA3. Já spawnamos uma raid de barco, né? Espero que continue assim. Spawnando mais e mais e mais, mano. Pelo menos a nossa chance aumenta. E aí, o quanto antes a gente conseguir spawnar mais raids de barco, mais rápido a gente consegue dropar fruta e pegar alguma coisa, né? Vamos continuar na caçada. Caramba, mano. Eu acabei de entrar no servidor e encontrei uma Mireille de Island, mano. Na moral, qual que é a chance, velho? Beleza que isso não tem nada a ver com o vídeo, mas esse vídeo tá muito, é maluco, velho. Eu acabei de entrar no servidor e dou de cara com a Mireille de Island, mano. Não é possível, mano. Isso é só porque eu não preciso dela, cara. Que jogo, mano. Que jogo troll, tá ligado, mano? Tá ótimo. Pelo menos vou pegar uns baúzinhos aqui de fragmento. E se a gente conseguir, a gente encontra o vendedor. Olha, baú de moni também. Se a gente der sorte, a gente encontra o vendedor de frutas avançadas, né? Mas, cara, que sorte foi essa de do nada aparecer Mireille de Island? Vou aproveitar até pra tirar print com um baú desse, cara, que é algo único e diferenciado, tá? É, galera, eu não encontrei o vendedor de frutas avançado não na Mireille de Island e acabei desistindo, né? Vamos focar o que interessa, que é pegar as nossas frutinhas aqui, spawnando os barcos aí, né? Os raids de barcos, cara. Tá muito difícil, velho. Cê é doido, mano. Só foi falar que ela veio. Vai vendo, pô. Só foi falar que a raidzinha veio. É isso mesmo, mano. Bora que bora. Já dá um hitzão aqui, ó. Beleza. Toma, 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 toma. Beleza. Esses dois já foi de vala. Aí já manda esse aqui também. Mais um hitzinho, vai de base. Foi não, mano. Mais um, mais um, mais um. Ah, dropou foi nada, mano. Tá difícil pegar fruta, hein, mano? Em raid de barco. Rapaz, já foi fácil, mano. Mas hoje em dia tá tenso o negócio. Ah, tá. Mano, qual que é a chance de encontrar duas Mireille de Island, cara? Ah, blocos dos noites, mano. Ah, raid de barco! Bora! Ah, véi. Eu queria que aparecesse assim toda hora, rapaziada. Ih, a gente poderia tentar... Ah, mano, olha lá. Não dropou fruta, tá vendo o que que eu falo, mano? Meu Deus, outra raid de barco! Ai! Ah, véi, acho que essa não vai dar, mano. Ô, vai. Mano, quase nunca aparece. E agora eu não vou derrotar? Bora lá, rapaziada. Meu Deus, mano. Vai, vai. Ataque, descarrega, mano. Vai dar F. Beleza, derrotei isso aqui. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, rapaziada. Sem agouro, sem agouro. Sem agouro que é nossa, Tafarel. É nossa, é nossa, é nossa. Aqui já é nossa. Ah, mano, não dropa nada, cara. Eu vou resetar pra pegar outro barco. Mano, que ódio, cara. Aê, meus amigos! Raid de barco. Bora! Aí sim, pai. Só falta dropar aquela frutinha. Que aí eu fico como? Felizão. Se dropar aquela frutinha, eu fico felizão. Bora lá, já vou mandar esse aqui de vala. Sem muita enrolação. Esse aqui já vai, ó. E esse aqui já foi de base, já. Só falta dropar a minha frutola. Que aí eu fico feliz. Dropa, dropa, filhão. É agora. Ah, mano. Cara, qual que é a chance? Já derrotei uns 10 bilhões de barco. Mentira. Derrotei umas 6 raid de barco e nada de fruta. Difícil, hein, cara? Meu Deus. Ai, só foi reclamar delas, rapaziada. É muito imprevisível, cara. Meu Deus, mano. Raid de barco é uma dor de cabeça, mano. Aê, dropou uma fruta! Uma spider ainda! Ah, mano, tá de brincadeira, pô. Era só o que faltava, meus amigos. Não, agora tá safe demais. O desafio do vídeo era o quê? Era pegar uma fruta lendária ou mítica enquanto derrota a raid de barco. Concluímos. Mas assim... Mano... Cara, eu tô muito feliz, velho. Mano, eu peguei uma lendária, passa. Não foi qualquer fruta, tá entendendo? É muito rápido. Ele aparece na tela que você pegou e já some instantâneo. Que loucura. Eu jurava que não ia conseguir, mano. Mano, vocês têm noção que eu até deixei pra continuar esse vídeo um pouco depois? De tão demorado que tava, velho. Meu Deus do céu, velho. Valeu muito a pena. Mas, mano, aí é que tá. Eu não tô satisfeito, não. Eu vou derrotar mais um azar de barco. Vou tentar em mais um azar de barco. Caso eu não consiga dropar mais nada. De toda forma, mano. De toda forma, já concluímos o desafio. Desafio dado é desafio completo, filho. Conseguimos concluir já. É o que importa. Mas... Eu vou caçar mais um pouquinho de raio de barco. Só porque eu sou ousado, mano. Eu tô esperando aqui já ter um milhão de anos até spawnar. Mas eu vou tentar pelo menos mais um azar dezinha. Caraca, mano. Foi o que eu tava querendo, pô. Pegar logo uma lendária na primeira raio de barco que dropasse. E aconteceu, velho. Mano, que sorte, cara. Meu Deus do céu, velho. Apareceu mais uma raio de barco. E vamos fechar o vídeo com chave de ouro derrotando essa. Não sei se vai dropar nada. Eu nem sei se eu vou conseguir derrotar, na verdade, né. Porque meu barco, ele tá quase sendo derrotado. Mas vai dar sim. Ai, ai, ai. Tem que ser muito rápido. Vai, 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 meu filho. Vai, mano. Meu Deus do céu, velho. Não vai dar. Deu, não chutou, puta, fruta. Caraca, mano. Que mentira, velho. E faltando 100 de vida pro barco ser destruído. Pegamos uma chopp. Ah, mano. Ah, tá suave demais, meus cria, pô. Pegamos uma lendária de 1 milhão e 500 mil e pegamos uma chopp, pô. Com chave de ouro fechando o vídeo, cara. Que jornada foi essa, mano? Demorou pra conseguir essas frutas. E demorou também pra spawnar de barco. É algo que eu acho muito chato aqui no Blocks Fruits. Eu espero que eles atualizem isso. Porque, não, na moral. Mano, comenta. Vocês odeiam também essa demora? Porque é muito chato de spawnar, velho. Mano, que raiva. Bom, vou estar deixando o vídeo por aqui. Tamo junto. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Valeu, falou, zi, tchau. Fui.